Olá meus amigos eu sou o Coelho no Japão sejam muito bem-vindos ao Coelho News o quadro de terça quinta e sábado aqui no canal onde você fica bem informado de tudo de mais importante que tá acontecendo no mundo Nintendo e cara hoje fazem cinco anos que o Nintendo Switch foi anunciado no caso ontem é que eu tô gravando isso aqui no dia certo Além disso fazem 10 anos que estamos tendo Nintendo Directs ambas as coisas são eventos que mudaram o mundo eu vou falar um pouquinho para você sobre isso uma coisa muito legal é que saiu o site oficial de Mario Party totalmente em português e a gente conseguiu ver algumas traduções já como é que vão ficar no jogo final e são hilárias sério vocês precisam ver isso aqui comigo e lembra do Kingdom Hearts só jogado em Cloud no Nintendo Switch Pois é a Square Enix revelou o motivo disso e cara sinceramente eu vou explicar para vocês lembra em 2019 da Nintendo Direct Brasil Pois é foi anunciado uma nova Nintendo versão Direct mais ou menos nesse estilo só que não especificamente da Nintendo eu vou explicar para vocês tudo isso e muito mais do Coelho News aqui de hoje então deixe seu like aqui no vídeo inscreva-se aqui no canal Coelho no Japão ativa o sininho de notificações para vocês receberem os vídeos que a gente vem postando e lembre-se Coelho no Japão.com.br Amazon quando vocês forem comprar os seus produtos Nintendo Micro SD cards ou outras coisas antes de começar quero lembrar aqui da nossa parceria com a loja Big Boy Games galera eles são revendedores oficiais da Nintendo no Brasil e eles têm essa promoção aqui do do menor preço do Brasil aonde todos os dias tem ofertas novas de jogos diferentes que eu sempre deixo aqui na descrição para vocês darem uma olhadinha e ver se jogo que vocês querem comprar entrou aqui na promoção Além disso eles têm frete grátis para todo o Brasil dependendo do valor da compra e eles têm também um serviço de manutenção para o seu Nintendo Switch assim como de jogos usados onde você pode vender os seus jogos ou comprar mais baratos jogos de outras pessoas e também a cogumelo Shop galera a maior loja 100% nintendista do Brasil já estão com a pré-venda do Mario Party Superstars inclusive são também parceiros autorizados da Nintendo em especial estão com uma bela promoção do Nintendo Switch Lite nacional tá o brasileiro mesmo aonde você pode comprar por um preço muito bacana e até mesmo tem uma promoção aqui onde você compra o Switch Lite mais o Metroid Dread que sai um belo preço e eles já estão também com o Nintendo Switch OLED então vou deixar o link da Cogumelo Shopping aqui na descrição para vocês também agora sim galera o Nintendo Switch foi revelado 5 anos atrás para o mundo inteiro a partir de hoje e ele de fato mudou o mundo antes do dia 20 de outubro de 2016 todo mundo só ouvir rumores do tal Nintendo NX e a partir dessa data esse trailer aqui cara que se tornou lendário foi mostrado para todos impressionou o mundo inteiro com um novo conceito de videogame que de fato mudou o mundo cara mudou a rotina das pessoas com os videogames permitiu com que várias pessoas que não não podiam mais jogar videogames por não estar em casa ou jogar os jogos grandes que eles queriam jogar pudessem voltar a jogar além disso influenciou toda uma nova parte da indústria que se voltou mais ao game mobile alguém que acompanha o jogador e não o jogador que tem que ajustar sua rotina para jogar videogame tanto que a partir do Nintendo Switch muitos videogames parecidos com ele começaram a ser anunciados e as versões chinesas e até até agora o Steam Deck que é claramente uma versão Nintendo Switch do PC né então Nintendo Switch realmente influenciou bastante coisa e o sucesso cara é inegável e estrondoso olha que interessante esse gráfico aqui ele foi compartilhado comigo pelo Marcel do canal Mini Castle e é muito impressionante cara as vendas dos videogames através da história no Japão a gente consegue ver aqui ó por exemplo o PSP né vendendo bastante quase assustando o DS de repente o 3DS é lançado e nossa senhora toma o mercado né o Wii chegou a ficar para trás o PlayStation 3 ficou a ficar para trás ali o Wii U até que cresceu bastante lá no Japão como eu falei para vocês ele não foi essa falha toda no Japão igual ele foi ao redor do mundo só que o PlayStation 4 cara ele conquistou tudo ali aí veio Nintendo Switch e cara olha o que Nintendo Switch fez olha isso nenhum outro videogame cara cara olha olha o tanto da porcentagem do mercado que ele tomou olha que insano quase não dá para ver mais nenhum outro videogame e aí o PlayStation 5 chegou no mercado e tá crescendo ali também mas vai ser difícil bater o Nintendo Switch cara muito interessante isso aqui e pensar que há cinco anos atrás a nossa história aqui se vocês estão assistindo esse canal iniciou-se né porque alguns meses depois eu estava lá no evento um dos primeiros brasileiros a jogar o Nintendo Switch antes mesmo da imprensa ocidental antes mesmo do videogame ser lançado e o nosso canal se iniciou né então é bastante importante para mim outra data são os 10 anos de Nintendo Direct um formato que também revolucionou a indústria dos games cara porque a a Apple ela já fazia esse formato de conferência para apresentar os seus produtos e a Nintendo game ficou esse formato no caso o Satori Wata que é um executivo que era um executivo né mas também tinha um coração dos jogadores ele queria falar diretamente com jogadores por isso que se chama Nintendo Direct e é inacreditável pensar que já fazem 10 anos cara se vocês escreverem lá react Nintendo Direct com ele no Japão vocês vão ver que o Nintendo Direct faz parte da história desse canal também e tantos momentos emocionantes a gente viveu cara e as pessoas acompanharam olha só as as comemorações da galera lá no na loja da Nintendo acompanhando aquilo junto porque virou um momento de celebração dos fãs né de tudo que a gente gosta relacionado a Nintendo a Nintendo para ser apresentado as coisas que a gente vai se empolgar nos próximos anos e a galera emocionada lá é muito legal cara Nintendo Direct ele mudou o mundo também atualmente todas as empresas eles fazem né tem sua própria conferência agora Sony tem também agora Microsoft também tem assim como várias outras empresas que começaram a fazer suas próprias conferências o que na época que a Nintendo lançou o Nintendo Direct era impensável foi bastante criticado inclusive mas aí agora a gente percebe que eles vão ficar um pouco à frente do seu tempo ali no nicho do mercado de videogames e tudo graças a essa pessoa maravilhosa aqui que é o Satoru Uata um executivo que eu tinha muito respeito por ele cara ele era um cara diferenciado mesmo vocês já ouviram falar bastante dele aqui mas assim muito do motivo pelo qual a gente é fã da Nintendo e que a gente foi fã da Nintendo durante muitos anos veio por causa do carisma desse cara aqui do carisma do Red do carisma do Miyamoto que fizeram parte da história do Nintendo Direct e de tudo que a gente gosta tanto né tá aqui ó o primeiro Nintendo Direct olha que louco cara ele apresentando Mario Kart 7 lá ainda era um formato bem rudimentar digamos assim né e ele fazia bem não ele entrevistava os desenvolvedores olha só tinham 37 minutos ali também assim como ele fazia nas entrevistas deles no Iwata Esques né aí teve Nintendo Direct ocidental um dos primeiros também que o Red ele mesmo apresentou diretamente para o público ocidental aqui várias coisas que estavam acontecendo no Wii U é uma era né uma era da Nintendo que hoje em dia a gente não vê mais né o Furukawa ele não apresenta diretamente mais o Nintendo Direct para gente e era realmente muito especial tanto que tiveram momentos aqui no canal cara vocês devem se lembrar desse momento aqui né de revelação de Smash que foi um jogo que acompanhou a minha vida e nessa revelação do Super Smash Bros estavam tava caindo ali o Kirby começa a música e eles começam a cantar e aí naquela hora ele foi um soco no meu coração e eu fiquei emocionado ao vivaço ali com vocês acompanhando o Nintendo Direct cara foi sinistro cara eu e muitas pessoas se emocionaram também né e agora recentemente e ainda a história sobre Smash teve o a última revelação de personagem algo que também uniu a indústria inteira porque tiveram tantas revelações de tantos personagens da indústria cara de third parties personagens da Microsoft dentro do Nintendo Switch personagens third parties como o Simon o Richter o Ken o Ryu tantos personagens queridos por tantas pessoas apresentados nessas Nintendo Direct né E aí cara eu compartilhei eu vou até deixar aqui na descrição esse vídeo aqui que eu compartilhei no Twitter que me segue lá no Twitter arroba Rodrigo Coelho C de verdade cara por favor assistam esse vídeo vou tentar deixar aqui no comentário fixado para vocês também é incrível é uma uma despedida a Super Smash Bros e cara principalmente se você entende inglês acompanha a letra da música com o que tá acontecendo na tela é absolutamente fantástico e antes a gente partir para a próxima notícia ainda sobre essa despedida do Super Smash Bros o Nintendo Super ele trouxe uma notícia notícia aqui sobre o Sakurai né contando como foi que aconteceu o Sora no Super Smash e ele fala que foi por acaso cara olha que legal isso aqui só que falou o seguinte não havia dúvida de que a equipe envolvida nas negociações externas achava que seria impossível trazer o Sora para Super Smash Bros por causa da Disney né mas um dia uma oportunidade apareceu e um determinado local de premiação né um desses eventos de premiação então talvez até numa The Game Awards da vida ou numa E3 né alguma coisa assim ele teve a chance de conhecer um executivo da Disney diretamente o próprio Sakurai aí o Sakurai em pessoa disse a eles que gostaria de ver o Sora em Super Smash Bros Ultimate e foi aí que começou houveram muitas negociações entre a a Disney a Square Enix e a Nintendo e finalmente o Sora se tornou possível nem eles acreditaram que seria possível o Sora no Smash cara e por causa de um evento né onde as pessoas se encontraram isso acabou acontecendo vocês devem se lembrar do que eu falei lá na entrevista da Brasil Game Show que eu fui convidado né e eu falei que os eventos físicos eles são muito importantes eu senti muita falta deles até por causa das oportunidades que surgem e de eu poder estar junto com vocês diretamente com vocês e cara esses eventos o que eu falei ele realmente foi de coração e é muito verdade esses eventos pessoais eles geram coisas por exemplo o Starlink Battle for Atlas toda aquela questão do Star Fox dentro do jogo ele aconteceu por causa de um evento como esses então enfim eu achei muito interessante e a gente só torce para que o mundo volte ao normal em segurança para que a gente possa voltar a ter essas coisas que eram muito legais e uma coisa que vai voltar e que foi muito legal vocês devem se lembrar em 2019 que eu fiz aqui a que eu chamei na época de Nintendo Direct Brasil onde a gente simulou uma Nintendo Direct só que só com jogos brasileiros para Nintendo Switch e foi muito legal foi um evento muito bacana e que também mudou muita coisa cara várias das vantagens que a gente tem aqui no Brasil hoje em dia começaram lá naquela época isso é muito bacana e agora tem um novo evento parecido né que é a Cubite Connect que vai acontecer em 2021 agora em outubro no dia 28 de outubro é como se fosse uma Nintendo Direct Brasil também são jogos nacionais ou jogos retrabalhados por equipes nacionais porque a Cubite ela é brasileira né e cara tá impressionante olha que lindo tem muitos jogos de muita qualidade é que vão ser apresentados e muitos deles também para o Nintendo Switch cara jogos também de altíssimo orçamento e eu vou transmitir aqui no canal no dia 28 às 5 horas da tarde eu vou tá apresentando também esse evento então realmente tem os paralelos lá com Nintendo Direct Brasil é de 2019 então eu espero que vocês acompanhem aqui também é no dia 28 de outubro às 5 horas da tarde eu vou deixar o link da Live aqui para vocês ativarem ali o sininho na descrição tá bom agora falando de Direct de Brasil cara Mario Party Superstars um importantíssimo jogo porque é o primeiro da Nintendo em português português brasileiro no Nintendo Switch vai ser lançado agora no dia 29 um dia depois né um para Nintendo Switch e cara lançaram o site oficial aqui que tá absolutamente fantástico esse site aqui cheio de animação e detalhes o site também tá totalmente em português muito bacana né E aí cara eles começaram a revelar os nomes em português por exemplo Bu né o personagem Bu que vai estar no jogo que apareceu lá no trailer não é B-O-O é B-U só em português do Brasil e os nomes dos minigames estão hilários cara olha esse aqui Upapocotó cara eu achei muito legal acelerama o nome do minigame aqui também pula a bareda que é uma labareda que você tem que pular com a corda toda que você tem que dar corda ali nos personagens esca página que você tem que escapar das páginas ali bate-bol né não é beisebol é bate-bol de folha em folha gelocistas cara isso aqui é nome oficial que vai estar em português brasileiro dentro do jogo e é muito legal isso acontecer eu adorei esse aqui tudo que sobe três pontinhos né uma hora tem que descer o nome do minigame tem vários trocadilhos cacto box tem que jogar as bolas lá nos cactos gelocidade vagoneta desequilibrada ases dos ares eu achei legal estiloso esse nome gincana da masmorra hora da rasteira porque a hora vai passando e ela dá rasteira das pessoas esse é muito legal olha para lá né que você não pode olhar para a direção que o personagem de cima tá olhando eu adorei esse aqui pizza e pega né que tipo pega pega só que com pizza e piranha ladeira pedreira e esse aqui cara marola maluca marola maluca é muito bom também quebra coco né fazendo uma brincadeira até com o próprio corpo em si e a cabeça ilume traço nado né que o mario tem que nadar ali enquanto ele é iluminado escondeonde que eu achei muito legal chutebol cara tem muitos e são muito criativos os nomes e são cheios de trocadilhos cara eu acho muito bacana porque eu fico imaginando se eles traduzirem por exemplo o paper mario de origami king que é um jogo hilário e cheio de trocadilhos e uma tradução dessa e ficar excelente sabe sabe aquela expressão o capitão mandou capitão mandou sou marujo sim senhor enfim é uma expressão conhecida né e é o nome de uma brincadeira conhecida também só que dentro dele é chá e gai mandou né eles traduz eles localizaram o nome da brincadeira eu adorei esse aqui também saindo de fininho muito bom colheita maluca cara me lembrou de colheita feliz hora bolas cara fora a bola de muito bom fazer uma bola de neve não esse aqui é muito bom cara na minha casa tem goteira e pinga em mim e aí o nome do mini game é pinga em mim monte cacetada é bom também cara tem que bater dá uma cacetada no monte molho né monte cacetada enfim cara da volta por cima e tem ninguém chamado volta por cima pula catraca pula catraca é maldade se embora se pó cara eu acho muito bom porque tipo o clima de party de festa né e os trocadilhos brincalhões que eles estão fazendo na tradução acho que combinam muito e ficou muito legal rios de dinheiro né rio de dinheiro no caso o nome das fases também tem alguns bem legais cara tipo medolândia né em vez de horroland medolândia floresta florestal é o woody woods cara tem muita coisa legal tô bastante empolgado por esse jogo eu acho que vai ser a primeira vez que a gente vai ver muitas das coisas que a gente já conhece há muito tempo no universo do supermario em português brasileiro e saber como é que vai ficar sabe fantástico para quem quiser o jogo galera lá no twitter vou deixar o link aqui na descrição é tá rolando um sorteio que é o sorteio do jogo e quatro gift cards de 100 reais ou seja são cinco ganhadores é só da rt lá e seguir os nossos perfis ali para vocês poderem participar além disso quem for pegar a nuvem já tá com ele em pré-venda e você até no dia 24 consegue pagar muito menos do que 300 reais né você paga 239 você acessa lá coelho no japon.com barra nuvem e aí você usa esse cupom aqui ó super estrela que vai te dar 20 reais desconto e a nuvem tá com uma parceria com picpay que até no dia 24 se você pagar usando a sua o crédito que tá na sua carteira do picpay depois de pagar o picpay vai te dar 40 reais de cashback então a soma total no fim das contas o jogo sai a 239 e ainda tem o cashback da nuvem e da Nintendo também quando você resgata o código do jogo na sua shopping então tá com uma bela promoção aqui para quem for aproveitar o Mario Kart galera participa do sorteio vou deixar o link na descrição para vocês agora treta galera a IGN postou essa matéria aqui aonde a Square Enix revelou por que que Kingdom Hearts no Nintendo Switch vai ser limitado à nuvem todo mundo ficou muito chateado porque todo mundo queria muito jogar Kingdom Hearts desde sempre no Nintendo Switch mas ele não tá rodando nativamente tipo o Dying Light cara que eu fiz gameplay aqui que é absolutamente incrível e roda no Nintendo Switch nativamente Kingdom Hearts que são relançamentos remasters remakes de jogos de 3DS de Playstation 2 e tal eles não trouxeram para o Nintendo Switch e todo mundo ficou se perguntando por que cara por que disso e aí a Square Enix soltou a informação aqui ó o produtor da série e tira o Razama disse que a decisão de fazer versões em nuvem de Kingdom Hearts lembrando em nuvem o jogo não tá rodando no seu Nintendo Switch o jogo tá rodando na internet então você aperta o botão ele manda lá para o servidor da empresa eles processam lá e você recebe a imagem de volta tem um pouco de lag e não funciona no Brasil em vários outros lugares do mundo também mesmo nos países que aonde essa tecnologia tecnologia tá disponível tem alguns lugares que a internet simplesmente não é boa o suficiente para conseguir ter uma uma jogatina satisfatória tá então é um problema isso aqui você não pode jogar ele sem internet também enfim ele falou que ele decidiu fazer a versão em nuvem de Kingdom Hearts do Nintendo Switch por causa da capacidade de armazenamento do Nintendo Switch que tem 32 GB dentro do da capacidade de armazenamento do Nintendo Switch de repente lançar esses jogos e ficar muito pesado cara serão Square Enix corta essa cara é isso aqui é uma super de uma desculpa esfarrapada como que eles têm coragem de falar que foi capacidade de armazenamento mano porque que Square Enix tomou essa decisão e outras publishers não o próprio Dying Light que saiu agora é um excelente exemplo mas o Dig Play aqui foi cirúrgico também né esse aqui é o NBA 2K22 inclusive essa série aqui ela tá desde o início desde o lançamento do Nintendo Switch tá a Nintendo utilizou essa série para fazer propaganda e sempre foram jogos super pesadões o 2K22 tem aqui 45.2 GB do tamanho do arquivo por que que então o Kingdom Hearts não pode isso aqui já é mais do que a capacidade de armazenamento do Nintendo Switch eles lançam e fazem dinheiro porque eles continuam lançando todo ano agora quem não Hearts não não devido a capacidade de armazenamento do Nintendo Switch esses jogos de Playstation 2 e 3DS aqui a gente não pode lançar vão lançar em nuvem que desculpa esfarrapada cara sério isso aqui literalmente foi uma pisada na bola gigante da Square Enix e essa resposta que eles deram aqui foi tipo também eu acho que um insulto a inteligência dos consumidores sabe sei lá mano é esses últimos dias aí tem sido complexos cara essa resposta que eu achei péssima agora pra gente fechar o nosso Coelho News aqui galera olha essa matéria do The Enemy mano a Pokémon Company quem me acompanha lá no Twitter viu isso eles lançaram um teaser de Pokémon Legends nesse estilo aí parece meio bruxa de Blair é meio medonho o cara tá com essa câmera filmando assim meio bizarro quem quiser ver o vídeo tá na página oficial lá de Pokémon mas eu também vou deixar o link aqui na descrição para vocês e aí meio que dá para ver uns rastros de uns Pokémons que parecem não ter sido anunciados anunciados ainda e no final parece que o cara morre a gente não sabe mas ele dá um grito ó ó lá aqui não primeiro que é medonho olha 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 as vozes o que que é isso? ele dá um grito cai no chão deixa larga a câmera no chão e fica tudo preta tela sim a Pokémon Company fez um teaser bem na pegada de Halloween aparentemente meio de bruxa de Blair que parece meio de terror aonde uma pessoa morre ou pelo menos parece que morre não sei porque não deixou explicado né ficou meio que cara é muito eu achei legal para falar bem a verdade eu achei bem maneiro bem interessante e tão cheio de teoria já sobre isso na internet do que pode ser eu vou deixar o link na descrição para vocês tirarem as suas próprias conclusões e a Nintendo ainda no clima de Halloween deu o maior presente para os fãs de Nintendo que a gente poderia pedir que é o Waluigi de Drácula eu achei maravilhoso isso cara não sei para vocês para mim esse foi o maior presente cara eu adorei esse Waluigi de Drácula todos os personagens da Nintendo estão ali vestindo roupas de Halloween né Nintendo tá cheio dos eventos de Halloween mas olha que maravilhoso cara esse Waluigi de Drácula olha lá o carrinho dele mano pelo amor de Deus é a melhor coisa que a Nintendo já fez cara nunca fez nada melhor do que o Waluigi de Drácula cara próximo Super Smash Bros nós quero o Waluigi de Drácula lá em Sakura quero a skin de Drácula do Waluigi lá por favor jogável hein mas é isso aí meus amigos esse foi o Coelho News de hoje espero que vocês tenham gostado de passar esse momento Nintendo aqui comigo se vocês curtiram deixe seu like inscreva-se aqui no canal Coelho no Japão ativem o sininho de notificações que é muito importante tá para vocês ficarem por dentro mesmo de tudo sobre o universo Nintendo e de todos os vídeos que a gente vem fazendo porque a gente faz muito vídeo interessante aqui para vocês YouTube não avisa todos porque são vários vídeos tá assim você recebe e pode decidir o que você vai assistir ou não lembrando galera o meu link afiliado coelho no japon.com barra Amazon Playstation 5 voltou para estoque lá tem o Nintendo Switch tem o Nintendo Switch Lite e várias coisas o Switch Lite na Amazon tá um pouco mais caro do que na Cogumelo Shopping apesar da opção de parcelar então se você for pegar o seu Nintendo Switch à vista pega aqui na na Cogumelo Shopping que vale mais a pena e dá uma olhada também na Big Boy Games nos links das promoções que eu vou deixar aqui na descrição frete grátis ali é bom colocar na balança quando vocês forem comprar ou serviço de manutenção e de jogos usados tá todos os links aqui na descrição mais uma vez muito obrigado por terem assistido esse vídeo meus amigos lembrando me sigam lá no Twitter no Tik Tok lá no Instagram também para a gente poder bater um papinho fora aqui do YouTube também e eu quero convidar vocês que ainda não acompanham o final level cast que é o nosso podcast cara acompanharem e deem uma olhadinha nesse último episódio que a gente lançou aqui de jogos que marcaram época que tem o Ocarina of Time tem Banjo-Kazooie e vários outros jogos esse episódio tá muito bacana eu sempre deixo o link do final level cast aqui na descrição para vocês mas vocês podem também procurar no seu agregador de podcast favorito final level cast você vai encontrar lá eu prometo para vocês que vai ser um dos melhores podcast games que vocês vão ouvir dito isso meus amigos mais uma vez muito obrigado eu vou ficando por aqui a gente se vê no próximo vídeo e sempre importante lembrar sejam legais com as pessoas galera mesmo quando a gente discorda fortemente de alguma coisa que ela fez tudo isso aqui é sobre videogame então vamos trocar uma ideia na moral beleza então tapa na pata do couro para dar a sua sorte e até a próxima amigos valeu